Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês, e hoje vim mostrar mais um passeio. Nós vamos no shopping aqui perto de casa. Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, mas é uma tradição. Mesmo que não mude a decoração, eu gosto de ir, pelo menos levar um dos cachorros, tirar umas fotinhas na árvore deles. Estou falando porque eu estou de novo com dor de garganta, gente. Não sei o que está acontecendo. Minha garganta melhora um pouco, aí do nada, dois dias depois, fica ruim de novo. E vou lá ver a decoração. Vou levar o Bruce com a gente, a Lilo vai ficar quietinha aqui em casa, porque está muito frio, e ela tem umas tosse de noite, né? Então ela vai ficar no quentinho aqui em casa. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, e deixa um comentário pra eu saber o que você passou aqui nesse vídeo, tá bom? Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, esse é um dos shoppings que eu mais gosto de vir, nessa época do Natal, porque eu acho a estrutura dessa pista de patinação, com essa árvore, e aí dá pra subir ali no segundo andar, onde vocês vão ver ali em cima, e dá pra você ficar olhando as montanhas, com esse visual. É incrível. Já vou subir lá pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Essa parte aqui é onde você compra o ingresso, também dá pra você comprar umas comidinhas, tipo chocolate quente, cookie, tem um monte de coisinha pra você comprar nesse quiosque. que agora a gente vai lá na parte de cima, pra mostrar como é lá em cima pra vocês. E aí, gente, essa é a vista que eu falo pra vocês. De dia é mais bonito. Aliás, de noite a luz e de Natal fica mais bonito. E de dia as montanhas fica muito bonito. Principalmente se elas estiverem cobertas de neve. Parece que eu tô num cenário de filme, assistindo no telão. Eu amo vir aqui em cima e ficar olhando. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, ontem ficamos cansados e acabamos deixando pra ir na loja no dia seguinte. A gente veio visitar a Etch Home, que é tipo uma home goods bem gigante, que é meio home goods com Walmart, tem de tudo, sabe? E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Gente, eu tô louca pra comprar esses enfeites de porta grandão, bem grandão. Só que não é barato. Uma coisa que eu já falei pra vocês aqui que eu adoro é esses enfeites de árvore, né? Eu fico maluquinha, eu quero comprar tudo. Eu fico maluquinha, eu quero comprar tudo. Gente, decoração de Natal é uma coisa que você compra em um ano, alguma coisa. No ano seguinte tem muitas coisas diferentes. Você nunca vai achar que você tá boa de comprar decoração. Sempre vai ter algo que você vai olhar e vai falar, Ai, quero isso daqui. Não que você precise, né? Mas quem gosta do Natal é difícil se controlar, viu? Você nunca vai precisar de mim. Só que não vai olhar e vai falar, viu? Amém. Amém. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrei mais uma loja com mais decorações aqui para vocês, espero que vocês gostem. Se vocês chegaram até essa parte desse vídeo, comenta aí, flores de Natal, para eu saber que você passou nessa parte, chegou até o final do vídeo, tá bom? Vou deixar mais um pouquinho de decoração aí para vocês olharem, mas vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, se não é inscrito e deixa um comentário, flores de Natal, para eu saber que você passou nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!